Filme de terror na Marvel? Bright Burn, esse filme de terror que chegou aí com um novo gênero, gênero de super-herói de terror, que é misturado, sabe? Veio antes de Novos Mutantes, que já planejava isso. E é, pode ser que venha por aí na Marvel, sabe o quê? Um Guardiões da Galáxia com um toque de terror, ou mesmo um novo filme focado em terror de super-herói. Se liga! Assustou, né? Meu povo, vamos começar aqui, ó. Pra quem não sabe, esse filme é do James Gunn, que é o diretor de Guardiões da Galáxia. Então ele tá envolvido aí nesse projeto do Bright Burn. E eu já vi gente falando que eu achei muito absurdo. Ah, ele tá se arriscando agora no gênero de terror. Não falando, não como se fosse algo ruim, mas falando isso. E não tá, é totalmente errado dizer que o James Gunn tá se arriscando. Na verdade, o James Gunn é uma sementinha de terror. Ele nasceu de dentro de um balde cheio de terra com um filme de terror. Deu pra entender que eu quis dizer que ele veio dos filmes de terror, né? Falei coisas estranhas. Esse filme me deixou desnorteado. Eu sei que o James Gunn gosta mesmo de comédia. Ele é tanto que ele, na internet, fazia umas piadas ruins no passado. Que ele já tinha se desculpado anteriormente. Lembra? Que deu toda aquela treta. Pegaram umas coisas dele do Twitter antigo. Que eram umas piadas muito pesadas, ruins. Desenterraram. A Disney não gostou. Ele foi demitido. Só que aí a DC pegou e vem aqui. Já que a Disney não te quer, a Marvel não te quer, eu quero. DC Comics. Vem fazer Esquadrão Suicida 2. Aí a Disney pegou e ficou com ciúme. Falou, opa, volta pra mim que eu ainda quero você em Guardiões 3. Volta, 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 volta. Enfim, o cara virou o pai do Chris, porque lá agora tem dois empregos. Ele ficou com Marvel e DC, ficou com Esquadrão Suicida e ficou com Guardiões da Galáxia 3. Independente se você acha que ele tinha ou não razão, eu acho que profissionalmente ele é muito bom. Então sim, ele tem esse lado de humor, mas ele prioritariamente era roteirista de filme de terror. Ele veio de lá. E eu digo prioritariamente porque sim, ele era muito mais roteirista que diretor. Um dos filmes, por sinal de terror, que ele roteirizou foi Madrugada dos Mortos, o remake, né? Que foi feito pelo nosso amado, nosso Batman vs Superman, aquele homem, Marta, aquele homem... Zack Snyder, Zack Snyder. Brincadeira, quem gosta dos filmes dele gosta, quem não gosta, não gosta. É isso. Vem pra cá, vem pra cá. Oi! Mas sim, tava lá Zack Snyder e James Gunn juntinhos trabalhando. E não sabia porque não viu esse vídeo aqui que a gente falou como o Zack Snyder já foi bom na vida, viu? Eu não achei ele tão ruim não, ele tem uma história, aquele homem. Mas o primeiro filme que o James Gunn dirigiu foi Seres Rastejantes, que assim como em Brideburn, tem Elizabeth Banks, que você deve lembrar dessa atriz. Ela fez aquela Elke Maravilha dos Jogos Vorazes, sabe? Aquela mulher toda... É ela mesmo, muito boa atriz. Outro cara que tava lá nesse filme era o Murley de Walking Dead, né? Que tá em também Guardiões da Galáxia, o Michael Rooker. Esses dois são atores que não só tão nos filmes dele, mas são amigos, assim. Confiam no projeto do James Gunn e vão pra onde ele estiver. Outra coisa interessante é que o James Gunn sempre flertou com esse gênero de super-herói. Ele fez uns filmes, assim, bizarros, bem estranhos, tipo Super e Os Especiais. É isso mesmo, isso que você viu era dele também. Você acha que todo mundo começa em Guardiões da Galáxia? Não! Tem currículo aí, currículo, às vezes ruim. Imagina aí a primeira vez que eu apresentei, não deve ter aí no arquivo, não. Oi, gente, tudo bem? Até que chegou o dia que ele conseguiu estar roteirizando os dois filmes live-action do Scooby-Doo. Scooby-Doo-Midoo! Pois é, foi ele e ele juntou as duas paixões que ele já tinha, né? Terror e comédia, e muito bem. Eu gosto daqueles filmes, ó. Scooby-Doo tem a buff. É o filme do Scooby-Doo com a buff. Só isso que eu tenho a dizer. E o marido dela, que é o Fred. Mas é. E chegou o Guardiões da Galáxia 1 e 2. Foi quando o mundo falou, eita que diretor, eita que caba bom. Aplaudiu de pé James Gunn e tal. O cara ficou reconhecido no mundo. O cara ganhou moral na Marvel. Tanto que ele produziu também o Vingadores Ultimato, né? Ele é um dos diretores importantes da Marvel. Irmãos Russo, James Gunn e o John Favreau. Então os três ali top, junto com o Kevin Feige ali. Manda no pedaço. O Guardiões, ele pegou um grupo, né, nem C da Marvel. É um grupo Z da Marvel e transformou em alto escalão. Fez a galera conhecer, gostar e amar esses personagens. Foi ou não foi? Agora com Brightburn, ele conseguiu voltar às origens, mas nem tanto, assim. Ele pegou esse gênero de terror que ele já gostava. Sangrento, meio gore, assim. Pesado até. Não é filme pra criança, nunca. Mas apresentou um novo estilo. O estilo de super-herói de terror. Pelo menos é o que prometiu o filme. Conseguiu? Conseguiu. Na minha opinião, conseguiu muito bem. Não é um filme marcante, o melhor filme da minha vida, mas é um filme bom. Filme que dá pra assistir, diverte, assusta, porque o filme dá muito susto. E dá nojo, dá tudo que ele precisa dar como um filme de terror. Mas é um filme de super-herói. Tá sacando como é? E a gente pode dizer que o James Gunn, meu amigo, deu uma rasteira em Novos Mutantes, né? Que Novos Mutantes prometia isso. Um filme de terror de super-herói. Só que Novos Mutantes ficou adiando. A Disney comprou a Fox, aí começaram a adiar o filme. James Gunn foi demitido, aí ele, ah é, vou passar na frente. E passou. Ele é o único cara que consegue ficar nas histórias acima da Disney. É o único cara que consegue passar por cima da Disney e a Disney não dizer. E aí, esse é meu cara. Tanto na história da demissão, quanto agora em Novos Mutantes e Brightburn. Cara, deu uma rasteira nos X-Men, meu amigo. Uns X-Men, X-Men. Agora, rapidão explicando aqui. Pra quem não sabe, Brightburn conta a história de um garoto chamado Brandon, que é interpretado de forma competente pelo Jackson A. Dunn. Esse garoto do espaço caiu numa fazenda, quando ainda era um bebezinho, e encontrou lá dois pais amorosos, que queriam realmente cuidar dele, queriam um bebê e tudo mais. Que ele vai crescendo, tendo essa vida normal. Até que quando ele tá entrando na adolescência, ele começa a se tocar as coisas que vinham acontecendo na vida dele. Que ele tem super-poderes, que ele não é uma pessoa normal igual as outras do colégio. Essa história, meu povo, todo mundo já ouviu, né? Superman total. Mas é de propósito. A intenção desse filme era se fazer um daqueles e sim. É como se o garoto do espaço, que geralmente se torna um super-herói, na verdade ele veio com aquela missãozinha de destruir tudo. Igual o Goku veio também, destruir a Terra. Kakaroto! Geralmente eles não seguem, né? E se ele seguisse? É bem por aí que vai. A gente sabe que a dona do Superman, a criadora do Superman, a DC, já fez isso algumas vezes com o próprio herói. Tipo, eles fizeram entre a foice e o martelo, que é quando o Superman cai, na verdade, na União Soviética, na época da Guerra Fria. E meio que se torna um ditador ali. Ele realmente é vilão. Injustice, que todo mundo conhece, o universo de Injustice dos quadrinhos, popularizou porque é o jogo, né? Mas assim, em Brightburn as coisas são bem mais contidas. Ele vai descobrindo dentro da própria cidade dele, dentro das coisas dele, do universozinho dele ali. Pelo menos por enquanto, porque vai que tem uma continuação, né? Por mim, pode fazer um universo compartilhado aí, vários heróis, outras pessoas vindo do espaço. Sei lá, todo mundo vilão? Já pensou? Pode ser legal, pode ser legal. É contido, mas é muito bom. E quando eu disse agora há pouco que o ator era competente, é porque precisa, sabe? O personagem é meio psycho, assim. Ele tem que, às vezes, não demonstrar tantos sentimentos, falando um texto que precisa de sentimentos, mas ele tem que ficar com a cara meio morta, se liga? E isso não é fácil de fazer. Quer ver? Eu amo você. Ele não parece aquele, ele não parece um robô. Ele interpreta da maneira dele e passa o medo que precisa. Agora a pergunta que não quer calar, meu povo. O Guardiões 3 vai virar um terror por causa disso? Na minha opinião, não, né? Óbvio que não. Mas o James Gunn tá aprendendo cada vez mais. Ele tá com mais importância. Não é como os filmes de terror que ele fazia no passado, que ele era um carinha que tava ali tentando acender, tentando brilhar. Não, na verdade ele já é a estrela. O filme é mais divulgado em cima do nome dele do que do próprio filme, se você ver bem. Então ele pode sim, dessa vez, pegar elementos. Digamos, o Adam Warlock, que provavelmente vai aparecer em Guardiões da Galáxia 3. Ele tem algumas ceninhas de terror, enquanto ele não se revela quem ele realmente é. Tipo, perseguindo ou aparecendo dentro da nave, olhando alguém. Fum! Toma um susto aqui, aquele mistério bobinho, que sempre rola em filme de terror. Dá pra fazer. E dá pra fazer até como comédia, porque Guardiões é muito comédia. Já pensou o Thor agora que tá dentro? O Chris Hamilton é muito bom em comédia. Então, se eles fizerem essas cenas com ele, que é o Thor, é um personagem muito poderoso, e vai ficar com medo de algumas coisas, pode ser muito engraçado também. Até porque o Adam Warlock dá pra bater de frente com o Thor sem seguir os quadrinhos, né? Enfim, logicamente não vai pegar o lado sangrento, não vai pegar nada pra maiores, mas pode sim ser muito legal inserir pequenos elementos de terror dentro de Guardiões 3. Pode funcionar muito. Até como forma de paródia, como eu disse. Fora que isso abre portas, né, meu povo? A Marvel não tem um filme de terror ainda. Pode ser que comecem a fazer agora, principalmente com a compra da foto. Eu não acho que Novos Mutantes vai ser do MCU, vai ser algo separado, que talvez eles só lancem o streaming da Disney, o Disney Plus, até porque o James Gunn não entraria nesse filme. Esse filme tá pronto, faz tempo. E é isso, meu povo, eu sigo por aqui minha vida, olha que cookie perfeito. Lembra que eu comi um cookie de Nutella? Esse aqui não, esse aqui é o normal, o Curássico. Curássico! Mas sim, me digam aí, eu acho que a Marvel pode sim, não vai puxar. Se for da Marvel, não vai puxar pra aquele terror de adulto, mas um terror diferenciado, um novo gênero. O James Gunn é o cara pra isso. Que herói você acha que dá pra fazer um filme de terror massa? Eu diria o motoqueiro fantasma, mas não dá porque já vai ter a série, né? Então, é bom, mas parece um bolo. Então, será que o Noturno seria um bom... Eu não ia gostar de um filme solo do Noturno, não. Ainda mais se for puxado pro terror, por ele ser meio um demônio, assim. É mutante, mas vocês entenderam. Como eu sei que você tá se inscrevendo agora no canal, apertando o sininho, compartilhando, né? Mandando pra galera esse vídeo. Lembra também de comentar logo depois qual você acha que vai ser o primeiro filme de terror da Marvel. Diz aí, sério mesmo, que aí eu posso pegar sugestões de vocês e fazer um top também, tipo, filme de terror da Marvel, quais seriam, eu acho que dá pra fazer um top massa. Junto com vocês, vamos lá. Desafio aí, digam, por favor. Vou comer esse cookie bolo estranho. Guardando as recordações As terras onde passei Andando pelos sertões E os amigos que lá deixei Chuva e sal Tchau! Tchau! Tchau!